Então, item 9, processo 48.5151.83.2014.59. Reajuste tarifarinal de 2015 da Energisa, Mato Grosso do Sul, distribuidor de energia S.A., a partir de 8 de abril de 2015. Diretor-relator, doutor André Pettoni, informa que há pedido de sustentação rural. A empresa energética do Mato Grosso do Sul, que mudou de nome agora, é Energisa Mato Grosso do Sul, comunicou que a razão social da sociedade foi alterada para a Energisa Mato Grosso do Sul. E a Energisa Mato Grosso do Sul é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende cerca de 942 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual de 1,56 bilhões de reais. No processo tarifário de 2014, a Energisa Mato Grosso do Sul, em média, as tarifas foram reajustadas em 14,24%, e o ato da ANEL que oficializa esse processo é a resolução homologatória 1725, de 6 de maio de 2014. A resolução 1856, de 27 de fevereiro de 2015, homologou os resultados da revisão tarifária extraordinária da Energisa Mato Grosso do Sul. E os custos adicionais considerados na RTE foram colocados como componentes financeiros, não alterando em regra as tarifas econômicas homologadas no processo de 2014. Para a Energisa Mato Grosso do Sul, então, o efeito médio da RTE, naquela última sessão de fevereiro, o valor que começou a ser praticado a partir de 1º de março foi de 27,86%. E, mediante a nota técnica 66 de 2015, a Superintendência de Gestão Tarifária consolidou o cálculo do reajuste tarifário anual de 2015 da Energisa Mato Grosso do Sul. Em 1º de abril, a SGT encaminhou, via correspondência eletrônica, ao Conselho de Consumidores da Energisa Mato Grosso do Sul, as planilhas finais do cálculo da RTE de 2015, conforme dispõe a resolução 652 de 2015, que foi recentemente aprovada no colegiado, sob a relatoria do diretor Tiago, que aprovou, então, essa revisão do módulo, o qual comentava para o deputado Wellington Prado, sobre a nova dinâmica de informação ao Conselho de Consumidores. E a Procuradoria Federal, na ANEL, conheceu da minuta de resolução e a chancelou é o relatório. Então, convido o excelentíssimo senhor deputado estadual, Marcos Tradi. Senhor secretário-geral, Federico Lobo, subprocurador federal, Marcelo Escalante, Diretores Reive Barros, Tiago Correia, José Ju Rosa, Romeu Rufino, e o diretor e relator do presente processo da Energisa EnerSul, de Mato Grosso do Sul, André Pepitone da Nóbrega. Vossa Excelência se reportou duas vezes sobre o dia 7 de abril. 7 de abril, todos nós sabemos que a Associação Brasileira de Imprensa, ela consagrou no nosso país o dia do jornalista, principalmente em homenagem a Giovanni Batiste Líbero Badaró, médico, jornalista, que foi assassinado no dia 22 de novembro de 1830. Então, a vocês aqui da imprensa, em especial a imprensa de Mato Grosso do Sul, seja ela através da mídia eletrônica, seja ela através da mídia escrita, falada ou televisada, a função de todos eles é muito mais do que transformar fatos em notícias. Vocês, jornalistas, são responsáveis em perpetuar os acontecimentos na história do nosso país. Quero agradecer aqui, senhores diretores, a minha equipe, a minha assessoria, principalmente a Real Brasil Consultoria, na pessoa do Fernando Abraão e Fábio Nimer, que têm me dado os elementos necessários para compreender um pouco este tão complexo e hermético tema que é energia elétrica no nosso país. Eu sei que os tempos são e serão cada vez mais difíceis, mas eu creio num Deus, o meu Deus, que eu acredito que seja o Deus de todos que estão aqui, que vai garantir a verdade, sobretudo a justiça, aqueles que perseveram, que buscam o caminho de Canaã e se desviam do caminho de Babilônia. razão por que, reiterado às vezes, tenho vindo a esta Agência Nacional de Energia Elétrica, ainda que sozinho, ainda que composta um parlamento legislativo de um colegiado único e exclusivamente com a presença de Deus, eu tenho vindo e esse ano é a quinta vez que eu retorno a esta agência para discutir os reajustes no meu Estado. Eu disse certa feita aqui, doutor Romeu, que a questão da energia elétrica no meu Estado é um caso que deveria ser pinçado de forma excepcional por esta agência. Depois da nossa última CPI, da qual eu fui o relator em 2007, 2008, já é a terceira concessionária que detém o grupo de ações que passam no nosso Estado. E olha que é uma empresa superavitária. Ela detém praticamente um monopólio dos 79 municípios que nós temos, 75 detêm o controle acionário daqueles que encampam a chamada de Nersul. E eu tenho dito que a Energiza não é nada diferente do grupo que era controlado pelo Jorge Queiroz e pela Carme Pereira. Talvez seja até mais maléfico, porque é o verdadeiro cordeiro vestido de lobo. Vide o Estado da Paraíba. se passam por educados, gentis, cortês, podem ter certeza absoluta que estão fazendo com chapéu alheio. E talvez essa minha voz aqui, ela possa entrar no ouvido e sair por outro. E no próximo a pauta vocês já se esquecerem do que eu estou dizendo. Mas eu digo, se há uma imprensa vigilante como nós temos em Mato Grosso do Sul, a minha voz aqui não vai ficar somente dentro da Agência Nacional de Energia Elétrica. A Energiza age igualzinho o Grupo Rede. Talvez, repito, pior. E lembrando o Malba Tarran, como eu disse certa feita aqui, havia uma discussão entre três filhos que se discutiam, brigavam, se degladiavam porque o pai faleceu e deixou por escrito o seguinte, olha, a única coisa que eu tenho são 35 camelos. E eu faço essa divisão da seguinte forma, amigo e colega Davi Antunes, eu vou deixar a metade para o mais velho, vou deixar um terço para o segundo e vou deixar um nono avos ao caçula. E eles estavam brigando, doutor Jorrosa, porque como dividir 35 camelos para o mais velho? Dava 17,5. Para o segundo, um terço, dava 11,6. E um nono para o caçula daria 3,8. Eis que aparece o sábio. E aí é a Energiza. A Energiza entra e fala, eu vou resolver a questão, só que eu cobro. Eu vou cobrar. E a Energiza fala, vocês têm 35 camelos? Eu vou dar um camelo para vocês. Eles falam, mas que gentileza, o senhor vai dar um para mim? Vou e vou resolver a questão. Eu resolvendo, vocês satisfeitos, vocês me pagam? Pagamos. Pois bem, deu um camelo para os três irmãos. Ficaram 36. A metade de 36 para o mais velho dá 18. Como ele tinha 17,5, ele falou, tá bom. O segundo, um terço, era 11,6. Um terço de 36 dá 12. Ele falou, pô, eu ia receber 11,6, eu vou receber 12, também aceito a proposta. E o terceiro, falou, vai sobrar para mim, Davi. Vai sobrar para mim. Um nono de 36 dá 4, como ele tinha 3,8. Os três ficaram satisfeitos. Só que na hora que eles somaram, 18, 12, 4, tinha 34 camelos. E a energiza que entrou com 1 sai com 2. É assim a energiza em Mato Grosso do Sul. Podem achar ironia, podem achar graça, mas, cada vez mais, aqueles que chegam ao nosso Estado sem saber, talvez nem pela geografia, porque confundem o nosso nome sempre com Mato Grosso, eles praticam atos que, com toda certeza absoluta, os netos de vocês um dia vão falar. É estarrecedor o que uma concessionária possa fazer. Pois bem, em 2013, através do meu irmão, ex-deputado federal, Fábio Trad, e hoje, eu rendo as homenagens ao deputado federal Eliseu Dionísio, que está me dando suporte aqui, nós fizemos uma denúncia à CVM dos desvios e dos desmandos do Grupo Rede. O superintendente geral, Alexandre Pinheiro dos Santos, determinou uma auditoria pela PwC, cuja conclusão de mais de 50 volumes, para que o Estadão tenha conhecimento, para que a Rede Globo tenha conhecimento, para que o Jornal Globo tenha conhecimento, para que vocês possam espalhar quem é a Energiza e o Grupo Rede, que são juntos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Conclusão, diante da informação disponível, entendemos que o objeto deve ser instaurado em inquérito. Por quê? Porque houveram saques da conta da Inersul no valor de 185 milhões de reais. Saques por mera liberalidade. Saques. E essa conta é justamente a única conta onde nós, consumidores, pagamos as nossas contas. Saques de... Eu não estou falando de mil reais, de três mil reais, de 185.3 milhões de reais, doutor Tiago. E eu estou dizendo o seguinte, se os senhores, se eu, se a gente vai fazer uma operação num banco acima de nove mil e novecentos reais, você tem que declarar um monte de coisa. Agora, imagina um saque do banco Bic Day Coval de 185.3 milhões. Até quando isso impactou na nossa tarifa, doutor Reive? Até quantos pontos percentuais? Fora isso daqui, tem uma, pasmem, existência de folha de pagamento confidencial, dada a gratificações a executivos no número de 35. Ora, se eles quantificaram, é porque eles sabem quem são. Se eles sabem quem são, isso, a ANEL deveria tornar público, público, para que essas pessoas, políticas ou não, elas possam ser enquadradas naquilo que a sociedade está indo às ruas e pedindo por ética, por decência, por honestidade. Gente, será que é tão difícil ser correto? Será que é tão, será que essa empresa precisa lesar uma pessoa que recebe um salário mínimo e gasta 80%? Deputado, por gentileza, pode concluir a fala que já está... Eu vou concluir, sim, senhor presidente. E confesso a vossa excelência que eu vou concluir no tempo normal e não vou descumprir a regra como a ANEL vem descumprindo. O senhor já descumpriu a regra, o tempo normal já passou. Faltam, deu um minuto, a vossa excelência deferida. Então, se eu já passei... Pode concluir, por favor. Eu só concluo dizendo o seguinte, se a regra foi mudada, doutor Tiago, no caminhar do tempo, falando que as informações devem ser feitas apenas 12 dias, vossa excelência sabe que o PRO-RETE dava 15 dias. Se o processo de reajuste iniciou-se em dezembro, a regra não poderia ser modificada há menos de 20 dias a um princípio constitucional do DUPRO, Sassophiló, devido ao processo legal, não se inverte regra, mas se a ANEL inverteu, eu acho que estou errado. E se esse um minuto e meio da minha fala tem incomodado os ouvidos daqueles que deveriam ser vigilantes e fiscalizadores, eu peço vênia, desculpa, e encerro aqui uma coisa, doutor André Pettone, uma coisa apenas. Eu quero ver, porque não foi disponibilizada, a certidão de em dia, conforme a lei 8631, no artigo 10 de 4 de março de 93 da Energiza, para que possa ser funcionado e vigido o reajuste. Eu quero ver essa certidão. a procuradoria já se manifestou. A certidão, aqui o... Tem mais um pedido. Então, convido o doutor Alexandre Nogueira Ferreira, representante da Energiza Mato Grosso do Sul. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa diretora da ANEL. Gostaria aqui de registrar a lisura do processo de reajuste tarifário anual da Energiza Mato Grosso do Sul. E, como o meu antecedente aqui disse, a Energiza é uma concessionária que opera no setor há 110 anos. E sempre operou com eficiência, gerou eficiência. A prova disso é a Energiza Paraíba, a melhor concessionária da região Nordeste. E garantimos que a INERSUL será também uma concessionária benchmark nos próximos anos. Muito obrigado. Bom, só, antes de iniciar a leitura do voto, o deputado colocou sobre a certidão. A certidão que o deputado se refere é que, para fazer vigir os valores do reajuste, a empresa tem que estar adimplente com suas obrigações intrasetoriais. E quem controla essa adimplência é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, a gente, ao ler o voto, presume, já diante de contatos com a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, que existe essa adimplência. Mas, diante da sua colocação formal agora, eu vou instalar o superintendente que está nos ouvindo, a casa tem, a reunião é transmitida pela casa, que apresente aqui na sessão de hoje, não sei se consegue agora, mas que apresente essa certidão até o final da sessão de hoje e a gente avalie a questão do reajuste. E eu vou passar a leitura do voto e só para... Deputado, é porque, seguindo o nosso rito, não caberia a fala, mas a gente vai apresentar essa certidão aqui ao longo da sessão. O reajuste, isso é uma questão legal, não é nem prerrogativa da NEL, só pode ser praticado se a empresa estiver adimplente. Se ela estiver inadimplente com alguma obrigação intrasetorial, esse reajuste não terá valor na data de início do aniversário da concessão. E nós vamos falar no impacto, em reajuste de bilhões, a gente não pode falar em presunção, a gente tem que falar em certeza. Não, exato, o que eu estou colocando, quando o relator lê o voto e a resolução é publicada, é porque a fiscalização econômica e financeira dá o ok que não há dívida, mas diante da sua colocação formal, o que eu peço é que traga uma certidão formal, a agência imprime a certidão, inclusive é disponibilizado na internet, não é isso, diretor-geral, na internet a gente imprime. Então eu peço aqui que a superintendência de fiscalização econômica e financeira traga a certidão da concessionária da Energiza Mato Grosso do Sul para a gente avaliar se tem condições ou não de ela poder praticar o reajuste. Bom, então vamos aqui ao processo técnico. Então o reajuste tarifário da Energiza Mato Grosso do Sul conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 3,22%, sendo de 3,64% em média para a alta tensão e de 3,02% em média para a baixa tensão. Então as tarifas ali para o estado do Mato Grosso do Sul estarão sendo ampliadas em 3,22%. E aqui quais são os principais fatores? Nós temos a parcela A e a parcela B e que é a soma desses dois fatores que calcula-se o índice de reajuste tarifário que é estabelecido no contrato de concessão. E a atualização da parcela A e da parcela B ela contribuiu para um efeito médio de 1,46%. Então o índice de tarifário é de 1,46%. Ao se adotarem como base de comparação além dos custos da parcela A e da parcela B atualmente contidos nas tarifas os custos acrescidos da RTE que aconteceu no último dia de fevereiro mediante componente financeiro sendo de 1,5% referente a variação dos custos da parcela A e 0,41% da parcela B. Em relação à atualização dos componentes financeiros apurados no atual reajuste para compensar nos 12 meses subsequentes esses contribuiram para o aumento tarifário de 4,51% no atual reajuste tarifário da energia Mato Grosso do Sul. Já o efeito da retirada dos componentes financeiros considerados no processo anterior representa a redução de 2,75% no reajuste desse modo o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores é de 3,22% que como ele se compõe 1,46% do processo tarifário mesmo o índice econômico 4,51% de financeiros que está incluindo e menos 2,75% de redução aí essa composição leva então ao 3,22% que um financeiro entra o outro sai então o IRT é de 1,46% resultante da atualização da parcela A e da parcela B há uma inclusão de componentes financeiros que vai ser recuperado ao longo dos próximos 12 meses de 4,51% e há uma retirada de financeiros que foi do processo anterior aquele que foi incluso lá atrás que é 2,75% e aqui deputado é isso que ocorre em função do que é o índice de reajuste tarifário ou seja quando falo do cálculo econômico é 1,46% mas o efeito para o consumidor ele é distinto em função desses financeiros uma hora que eu retiro do processo estafado incluo para ser recolhido é isso que leva ao efeito médio consumidor de 3,22% em que pese o cálculo tarifário mesmo parcela A e parcela B é 1,46% e o gráfico 1 apresenta os índices de custos que conduziram ao efeito médio então nós vamos aqui na tabela então na parcela A nós temos os 3 consagrados fatores que é o encargo setorial o FIO a tarifa de transporte e a tarifa de geração no que diz a encargo setorial nós temos uma elevação de 3,79% e o item que mais contribuiu para essa elevação foi a conta de desenvolvimento energético na parcela CDE conta CR que é justamente a amortização do empréstimo que foi feito ao longo de 2014 e que será amortizado até abril de 2020 na questão FIO nós temos um aumento de transmissão de 1,02% e na questão da energia nós temos uma redução de menos 3,76% por que? vou explicar no voto mas só dando uma pincelada aqui é pelo fato do leilão de ajuste de 6 meses ter sido concentrado esse valor no processo extraordinário e agora esse processo como olha os 12 meses para frente então o valor da energia do mix é menor o que faz ser negativo em 3,76% isso faz com que a soma dos encargos do fio e da energia eleve a parcela A para um aumento de 1,05% e no que diz respeito ao serviço de transmissão mesmo que é aquele serviço que é gerenciado pela distribuidora a proposta é de um aumento de 0,41% o que faz com que o IRT seja de 1,46% aí nós temos o efeito do componente financeiro a ser inserido na tarifa de 4,51% e aqui a gente discrimina toda a CVA e aquele que está sendo retirado da tarifa agora que é 2,75% que conduz ao efeito médio 3,22% no que diz respeito a parcela A a parcela A representa 70,54% da tarifa da Energiza Mato Grosso do Sul o incremento desses respondeu por 1,05% no total do 1,43% que compõe a RTE então era aquilo que a gente colocava do 1,46% 1,05% é parcela A 0,41% é a parcela B que é de gerência da concessionária de distribuição o valor total dos encargos setoriais esse valor aumentou 20% em comparação com os valores referentes à RTE de 2015 de fevereiro correspondendo ao efeito médio tarifário de 3,79% desses encargos destaca-se que a majoração da conta CDE com o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 3,75% em razão principalmente da inclusão da cota estabelecida para a concessionária referente à conta CR não incluída no cálculo da RTE que no cálculo da RTE nós incluímos não foi inclusa a conta CR foi a CDE e a parcela de Itaipu e a conta CR ficou para o processo tarifário que ora ocorre destaca-se que essa cota se destina à quitação das operações de crédito o qual mencionava que foi contratado pela CCE a conta CR visa cobrir as despesas encorridas pelas concessionárias distribuição em 2014 em ocorrência das exposições voluntárias no mercado de curto prazo e do despacho de usinas termoelétricas vinculadas a CCAR na modalidade de disponibilidade que fica sujeito à volatilidade no mercado de curto prazo uma parte da composição do preço e o custo de compra de energia ele sofreu uma avaliação de menos 7,8% em relação ao processo anterior contribuindo para que no processo tarifário fosse menos 3,76% esse decréscimo adveio sobretudo do fato de que pela metodologia de recorte estabelecida para valorar a compra de energia da RTE houve mais adensamento ou seja houve mais concentração da energia proveniente dos produtos do 18º leilão de ajuste cujo o período de suprimento era de 3 ou de 6 meses como no processo tarifário ordinário o horizonte para recuperar esses custos é de 12 meses então o peso do leilão de ajuste no custo total de energia foi muito menor do que o considerado na RTE e contribuindo para reduzir então a tarifa média de compra de energia como se pode observar no gráfico 2 o leilão de ajuste foi o componente que mais influenciou as variações no custo de aquisição de energia e aqui o gráfico denota isso nós tivemos praticamente todas as variações positivas a exceção do leilão de ajuste que foi significativo e residual também um contrato bilateral da empresa que reduziu o preço da média dos bilaterais em menos 0,25% e aqui nós temos o detalhamento da compra de energia então no final de fevereiro quando praticamos a RTE o mix de energia da Energiza Mato Grosso do Sul que era de 174 reais e 11 centavos caiu para 161 reais e 82 centavos e o o principal responsável por isso nós podemos contar é a vemos aqui a CCAR de disponibilidade de energia nova alternativa que passou de 441 para 231 seria praticamente aqui o que tem o valor mais relevante de redução e esses cálculos eu friso novamente que isso aqui não é discricionário da ANEL a ANEL apenas pega os valores do contrato aplica o índice e coloca na tabela a gente não influi no valor os contratos foram todos firmados seguindo as regras do setor os mais antigos puderam ser bilaterais a gente observa que tem uma certa quantidade praticamente de um total de 5 milhões e 500 mil megawatts praticamente bilateral é 800 mil megawatts é bilateral que o preço era de 188 passa agora para 197 isso foi firmado em uma época em que o setor elétrico permitia a contratação bilateral desde o novo modelo não permite mais então são todos os contratos pactuados em leilões de energia e sobre a parcela B então ela representa 0,41 do processo tarifário e na questão da composição de custo da concessionária ela representa 29,46% e para a atualização da parcela B de acordo com o preceituado do contrato de concessão aplica-se o IGPM subtaído de um fator X a variação do IGPM foi 3,16 o fator X é 1,77 e o fator X como a ANEL atua é composto por três componentes dois componentes foram já estabelecidos na revisão que é o PD e o componente D o PD1,45 o T0 e 32 e o outro componente D ele é estabelecido agora no reajuste tarifário então no caso da Energiza Mato Grosso do Sul a variação média dos indicadores de DEC e FEC entre 2013 e 2014 foi de 3,32 de modo que o fator Q é 0 ou seja a empresa nem podemos dizer que nem degradou nem melhorou o serviço praticado então se melhorasse teria um incentivo se degradasse teria um desestímulo e como foi neutro então não se opera aqui o mecanismo financeiro ela não usufrui de um benefício porque ela não causou melhora no serviço dessa maneira então para atualizar a parcela B adotou-se a variação acumulada do IGPM de 3,16 a batida do fator X de 20,77 o que conduz ao índice de correção então de 1,39 e os gráficos 3 e 4 apresentam a participação de cada da composição da receita com tributos vamos deter o gráfico 4 que é o com tributos a conta apresentada com tributos o gráfico 4 a gente observa que de uma conta de 100 reais 34 reais é para custear a energia 3,20 reais é para custear a transmissão 17 reais em 30 centavos é para custear os encargos setoriais toda a parte de tributos seja ele federal ou estadual o ICMS que é o estadual e o PIS-COFINS que é o federal totaliza 22 reais 70 centavos e a parte que é destinada à concessionária é 22 reais e 80 centavos e por esse gráfico a gente deduz que a concessionária de fato é uma grande arrecadadora do setor elétrico ou seja toda a parte de financeira do setor elétrico passa pela distribuidora ela quer estar na ponta arrecadando e depois sair alocando na sua devida caixinha cada parte do recurso pago na conta de luz sobre o componente financeiro nós então estamos incrementando o componente financeiro chama atenção aqui a CVA da parcela A a CVA do encargo civil sistema e o da energia de reserva que representa repasse negativo de 64 milhões com efeito de menos 3,81 o efeito provém da inclusão do mecanismo auxiliar de contabilização informado pela CCE e no mecanismo foram contabilizados os valores subjúdice no caso de existência de decisões judiciais ou administrativa em caráter provisório temos a CVA efeitos ao custo de aquisição de energia que representa o repasse de 217 milhões de reais com efeito de 12,80% efeito causado principalmente pelo fato de a Energiza Mato Grosso do Sul ter adquirido por seção control da antiga CEMAT atual Energiza Mato Grosso mais energia de termoelétrica de disponibilidade do quinto leilão de energia nova realizado em 2014 do que o estimado na RTA e cabe destacar que o custo do quinto leilão foi então superior à tarifa média considerada na cobertura tarifária distribuidora do reajuste 2014 e a seção contratual foi respaldada pelo despacho 482 de 2013 e o ajuste financeiro referente ao reajuste tarifário anterior decorrente do pedido de reconsideração interposto pela Energiza Mato Grosso do Sul em face da resolução 1725 que homologou o resultado da RTA conforme determinado pelo despacho 3664 de 2014 nesse reajuste foi incluído também componente financeiro de 2 milhões preço de abril de 2014 que após atualização para abril de 2015 ficou em 2 milhões e 249 então aqui eu trago a tabela com todos os financeiros então tem tanto financeiro positivo como negativo a gente é o que colocávamos na discussão na fase de debate oral do processo de julgamento anterior da CEMIG a agência busca ser transparente então está aí todos os dados submetidos a escrutínio e contestado pela sociedade pelos consumidores por todos os atores envolvidos no processo da Energiza Mato Grosso do Sul novamente são valores que a gente não coloca e não retira a gente apenas quantifica e coloca o valor que deve ser colocado e a superintendência de gestão tarifária destacou na nota técnica de 66 que o efeito médio a ser percebido pelos consumidores então é de 3,22% e isso contribuiu para que a tarifa B1 residencial da concessionária evoluísse nos últimos 9 anos abaixo da variação do GPM que foi de 62,49% e do PCA que foi de 59,79% então se a gente plotar o gráfico 5 que é a evolução tarifária do B1 residencial a gente observa que em 2012 o consumidor da Energiza Mato Grosso do Sul residencial pagava 440,88 reais o megawatt hora e agora em 2015 após o processo de reajuste tarifário esse valor vai para 464,70 reais então ou seja o diretor Romeu já colocou esse período de 2007 a 2015 não é porque nos é conveniente é porque é o período que abrange tem uma razão técnica de ser da segunda revisão tarifária da terceira revisão tarifária e a revisão atual que na segunda revisão tarifária é quando de fato começou a se operar as regras tarifárias porque até o primeiro momento era o valor da licitação então não tinha muita precisão na análise econômica e financeira era o valor que entendia-se que estava equilibrado com o resultado da licitação então a partir da segunda revisão tarifária após o primeiro ciclo a gente começou a ter um valor digamos assim mais consolidado das tarifas a gente observa essa variação da tarifa uma queda para 2013 em função do processo tarifário extraordinário depois teve o processo extraordinário de 2015 em sinal contrário mas no contexto a gente observa que as tarifas analisadas numa janela de 2007 a 2015 elas se comportam com variação bem inferior aos índices inflacionários o GPM foi de 62% o IPCA de 59% e a tarifa aqui para obedecer essa lógica a gente teria que ver a variação de R$ 402,76 que era o praticado em 2007 para o R$ 464,70 isso aí dá menos de 20% fazendo-se a conta e sobre a subvenção da CDE é aplicar o que está determinado na lei ou seja os custos da política pública que antes era assumido pelos consumidores da Energiza Mato Grosso do Sul agora é rateado com os consumidores do todo o Brasil isso é feito pela CDE e feito o cálculo cabe a Eletrobras ressacintam a Energiza ou seja repassar a Energiza para custear essa política pública no período de abril de 2015 a março de 2016 R$ 10.963.000 isso aqui foi um avanço na legislação que ocorreu com a edição do decreto 7.891 de 2013 o próprio decreto que regulamentou a lei 12.839 que foi a lei da MP e era um ponto não é Romil que a gente sempre ponderava aqui no colegiado que não era adequado a política pública ter um alcance para todos os consumidores e ser custeado por um estado o estado do Mato Grosso do Sul mesmo era um dos estados que eram bem onerados porque o estado tem muita alternativa tem uma ou seja ele usufrui de recursos naturais e permite a instalação de pequenas centrais hidrelétricas que tem um desconto na tarifa de 50% só que essa energia ela beneficia o Brasil como um todo e quem pagava o benefício era o consumidor do Mato Grosso do Sul então havia uma discrepância entre o universo de beneficiado e o universo pagante e com a edição dessa MP que foi convertida na lei e regulamentada por esse decreto então nós aprimoramos e agora coincidimos o universo de pagante com o de beneficiário que entendemos que é o mais justo Bom, senhores diretores com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48500-0051-83-2014 dígito 59 voto pela emissão de resolução homologatória com uma minota anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Energiza Mato Grosso do Sul de 1,46% no documento projetado está um valor equivocado o valor correto é 1,46% a vigorar a partir de 8 de abril de 2015 se a empresa estiver adimplente com os cargos setoriais é o que eu coloquei quando o diretor traz o voto já temos uma dinâmica aqui que presume que está ok que se não tivesse teriam avisado o gabinete mas diante de sua colocação eu solicito a fiscalização econômica e financeira que faz esse controle que apresente esse atestado de hoje e vou adotar a deputada tem um aprimoramento no meu gabinete a partir de agora todos os processos tarifários que eu vier a trazer nas terça-feiras vou exigir formal o papel e acostar os autos que naquele dia de julgamento a empresa está adimplente então vamos verificar foi por isso que eu falei presumo que está ok mas o senhor está correto nessas magnitudes tem que ter certeza e até porque é o rito da agência essa resolução o gabinete do diretor-geral também toma conta disso só vai ser publicada por ordem do diretor-geral se tiver adimplente senão não pode ser praticado mas até agora as informações que temos é que está adimplente e na sessão de hoje ainda mesmo que o senhor não esteja aqui presente mais na parte da tarde mas em algum momento eu vou declarar vou ler aqui o resultado se está ou não adimplente o resultado desse documento que vai me ser entregue pela superintendência aqui é a verificação que a gente faz no sistema do SAF e assim se ela tivesse alguma inadimplência intersetorial teria sido listado aqui que a gente tirou agora obrigado eu estou com a informação aqui da superintendência econômica e financeira tirado nesse momento e a declaração é que a empresa está adimplente isso aqui já vai ser acostado aos autos é importante esse aprimoramento e a partir de agora a gente sempre vai fazer inclusive isso pode ser feito pela internet ou seja não precisa vir aqui a ANEL na própria página da ANEL na internet qualquer pessoa que tiver acesso pode pegar esse certificado de adimplente então superada a dúvida estou aqui foi me passado pela fiscalização da ANEL que a empresa está adimplente então o IRT é de 1,46 o efeito médio para o consumidor é de 3,22 sendo 3,64 na alta tensão e 3,02 para a baixa tensão a gente vai fisicar fixar a tarifa de uso do sistema de distribuição e a tarifa de energia estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão aprovar os valores de previsão anual do encargo do serviço sistema e de energia de reserva e homologar o valor mensal do recurso de CDE a ser repassado pelas centrais elétricas brasileiras a energiza de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária e homologar também a cota mensal de CDE de energia destinada à quitação das operações da conta CR é o voto tem discussão André talvez o termo tenha gerado alguma dúvida que você usou porque bem na verdade não é uma presunção não há uma checagem todo o processo tarifário interno ao processo a instrução contempla isso na área de fiscalização e área de regulação de gestão tarifária agora há uma checagem se a empresa está ou não adimplente claro quando está adimplente que é a regra geral isso fica atestado que ela está com essa condição e aí credencia o processo a ser deliberado porque ultimamente nem deliberado o processo nós deliberamos quando ela está inadimplente já fizemos isso para duas ou três empresas anteriormente a gente até deliberava e não autorizava implementar enquanto não houvesse a comprovação de adimplência mas já desde do ano passado mais do final do ano a gente já mudou o procedimento para sequer deliberar se ela estiver inadimplente então há uma checagem o que houve de simplificação e eu entendo que está correto é que como é uma certidão que é administrada o banco de adimplência pela própria ANEL não fazia sentido com o que foi feito no passado a empresa pedir a certidão e juntar o processo para testar junto a ANEL que administra a condição a própria ANEL claro que ela tem que checar não pode ser uma presunção talvez o termo presunção tenha gerado alguma dúvida mas não não é uma presunção ela é checada a condição de adimplência e isso é atestado nos próprios autos então não há dúvida de que a INERSU está de implante senão nem o processo poderia estar sendo deliberado não é isso que nós mudamos esse procedimento ok Romilson de fato você já esclareceu digamos assim quando o processo chega no gabinete do diretor não tem um documento formal me dizendo a empresa está de implante é por isso que eu empreguei a presunção quando não está informa mas diante disso eu acho um aprimoramento válido vou apostar agora a partir dessa sessão com o meu voto será o primeiro anexo do meu voto essa certidão que no caso da Energiza Mato Grosso do Sul diante do questionamento feito foi consultada na internet às 11 horas e 31 minutos e 48 segundos pela superintendência e está aqui informando que a empresa está de implante com seus encargos setoriais Ok, votação Eu voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator Proclamo então que a editoria decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Energiza Mato Grosso do Sul reajuste esse que será percebido pelos consumidores com efeito de 3,22% em média sendo 3,64% para os consumidores conectados em alta tensão e 3,02% para os conectados em baixa tensão Também fixar as tarifas de uso sistema de distribuição e tarifa de energia aplicar aos consumidores e aos usuários da Energiza Mato Grosso do Sul estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificada como DITS demais instalações de transmissão aprovar os valores da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e energia de reserva e homologar o valor mensal do recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras a Energiza Mato Grosso do Sul de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária por último homologar a cota anual da CDE a energia destinada à quitação das operações de crédito da conta CER próximo item Mato Grosso do Sul